O que? Se o Ronaldo fizer um gol no São Paulo, eu vou ser humilhado. O São Paulo vai ser o último humilhado amanhã. E é tudo bicha, né, do São Paulo? Não. Bolão em bolão do Christian. Olha o Ronaldo, saiu do gol. Bosco! O São Paulo não faz. O que é o Ronaldo? Ronaldo gordo. Beleza. Ronaldo saiu do gol, Bosco! Gol! Pio!